Bom, conversamos agora com o professor Marco Antônio Vila, comentarista político, historiador, que vai estar em Rio Preto na próxima quinta-feira, dia 22, num seminário da Associação Comercial, o quarto seminário A CIP Liderança. Ele vai falar sobre perspectivas econômicas e políticas em um ano eleitoral. Professor, tudo bem com o senhor? Eu vejo em seus comentários na Jovem Pan que o senhor não está nada otimista. É, nós estamos num ano eleitoral, com muita tensão política, numa situação muito complexa, agravada ainda agora pelas questões do Rio de Janeiro, da intervenção federal realizada lá. Em suma, é uma situação complicada. Há um desânimo da população, não em relação à democracia, mas em relação ao funcionamento do sistema político brasileiro, que impede mudanças. E o quadro é desinspirador quando nós olhamos os candidatos que se apresentam à presidência da República. Eles não conseguem sequer articular um conjunto mínimo de propostas, para que a gente possa dizer, olha, vamos a partir dali discutir, saber o que esse candidato pensa e o que ele pretende fazer no Brasil. Ou seja, o panorama a curto prazo da política brasileira é muito ruim. Perfeito. O que o senhor acha desses novos candidatos que estão surgindo aí no cenário? Falou-se de Luciano Huck, mas parece que ele já disse que não vai ser candidato. Tem o executivo João Amoedo. Fala-se do próprio ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. O senhor tem expectativa em relação a um desses nomes? Eles fogem a esse padrão aí de vazio de ideias que o senhor fala em relação aos outros? Olha, nenhum desses três eu vi, e olha que eu acompanho a política brasileira para e passo, todo santo dia. Nenhum deles conseguiu, por exemplo, apresentar uma ideia mínima do que gostaria do que o Brasil fosse. Joaquim Barbosa foi o ministro do STF, chegou a presidí-lo por um curto espaço de tempo. Mas em momento algum, e não faltou ocasião, para ele, fora do STF, apresentar sua visão de mundo, sua proposta para o Brasil, sua compreensão de um mundo tão complexo como é o mundo do século XXI e de um Brasil tão complexo como é o Brasil que nós vivemos. Em momento algum, mas em momento algum, Joaquim Barbosa, além de platitudes, disse alguma coisa concreta. Portanto, como candidato, duvido que ele seja candidato, eu acho que é um grande blefe e tal. O caso do Luciano Huck, ele é um rapaz de êxito na profissão dele, como animador de auditórios, um programa da tarde dirigido a um público pouco afeito à política, de acompanhar os assuntos políticos e tal. Ele não passa disso. Com isso, ele tem êxito, ganha muito dinheiro, a sua mulher, é garoto propaganda de várias empresas. Então, isso tudo bem, ninguém questiona, parabéns, etc. Agora, está ali. Para ser considerado novo na política brasileira, ele ser candidato a presidente da República vai uma enorme distância. Por quê? Porque em momento algum, além de platitudes, ele disse também o que ele pretende. Por que ele é novo, concretamente? No campo da economia, no campo da segurança pública, dos transportes, no campo das relações exteriores, etc, etc, etc. O que ele pensa? Nós não sabemos. Portanto, existe uma angústia por parte do eleitorado que quer ter uma qualidade melhor do debate político dos candidatos. E a angústia é que o eleitor de paz gira, assim, 90 graus e vai encontrar quem? Não encontra, porque o quadro que nós vivemos hoje é um quadro muito ruim, marcado pela pobreza ideológica, pela incapacidade e de alguns candidatos, por uma visão extremista, que não vai levar absolutamente nada. Ou seja, infelizmente, com esse quadro de pré-candidatos à presença da República, nós teremos um péssimo processo eleitoral e teremos de escolher alguém, ou votar branco, ou votar nu, ou não comparecer à sessão eleitoral no dia 7 de outubro. O senhor quer em algum risco de uma candidatura extrema, não é? Com ideias extremas, como o senhor diz aí, e eu me refiro nominalmente a Jair Bolsonaro, possa ter algum êxito na campanha? Olha, os extremismos de direita e de esquerda, eles são irmãos, irmãos hipófagos. Os dois extremismos, de direita e de esquerda, odeiam a democracia e as liberdades, odeiam a pluralidade, odeiam o debate, odeiam a sociedade complexa que a gente vive no século XXI. Eu torço para o bem do Brasil, que a escolha não se dê entre extremismos, mas ela ocorra entre candidatos que tenham propostas, que possam ser contraditórias, isso não tem nenhum problema, isso faz parte da democracia, que priorizem a liberdade, a alternância dos partidos no poder, que respeitem a Constituição, que enfrentem de forma corajosa as questões que o Executivo pode fazer de enfrentar a questão da corrupção. Vale lembrar que o Executivo não prende, o Executivo não julga, como alguns candidatos extremistas dizem. Quem julga é o poder judiciário, que passando por todas as férias necessárias, e cabe, sim, aí ao Executivo realizar uma suposta ordem de prisão, caso o sujeito seja condenado a regiões fechadas. Mas quem elebora as leis é o Poder Legislativo. Portanto, é necessário primeiro que as pessoas conheçam e elas não sabem o funcionamento do Estado brasileiro. As pessoas não sabem efetivamente, infelizmente, digo isso não com prazer, quais são as atribuições do Legislativo, quais são as atribuições do Executivo e quais são as atribuições do Judiciário. E está todo mundo insatisfeito, com razão, eu também estou absolutamente insatisfeito. É que eu sempre digo, nós vivemos nesse momento a crise mais grave do Brasil republicano. É mais grave por ser mais longa no tempo e mais profunda, porque ela afeta os três poderes. E nesse cenário, os candidatos apresentados de centro, de centro-esquerda, de centro-direita, ou dos extremismos que aparecem por aí, são patéticos, são bizarros. Pobres do Brasil, teres escolhido entre esses candidatos. Por isso que nós não saímos e vamos continuar, caso eles permaneçam como candidatos, nós vamos continuar nessa grave crise em que vivemos. Isso que é ruim, eu acho que ninguém gostaria disso, mas com esse cenário e com esses pré-candidatos, o Brasil não vai sair da crise política tão cedo. Perfeito. Professor, o único candidato de centro colocado até o momento é o nome do governador Geraldo Alckmin, mas pelas pesquisas a candidatura dele não tem decolado. E já vem sofrendo fogo amigo até do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, colega dele de partido, que falava do nome do Hulk e agora está falando que é necessário procurar novos nomes. E um dos nomes citados é o do empresário Flávio Rocha. O que o senhor acha disso? O que o senhor acha da candidatura de Geraldo Alckmin? Olha, a candidatura Alckmin padece de um grave problema que é o próprio candidato. A forma como o candidato se posiciona, se é inegável que o Geraldo Alckmin é um político de sucesso no estado de São Paulo e é a pessoa que mais governa, por mais tempo que governa o estado de São Paulo na história do Brasil republicano e na história do Brasil, se quisermos, desde 1822, porque durante o Império os presidentes de província ficavam muito pouco tempo. Então, ele é um político de sucesso. Em São Paulo isso é inegável, ninguém pode dizer que não. Porém, ele não consegue ser um político nacional. O Brasil quer e exige posicionamentos firmes, fortes. Essa história de ficar com o time todo recuado, fazendo a política de bastidores, isso não dá certo. Ninguém aguenta mais isso. Na maior crise que nós vivemos, as pessoas querem pré-candidatos, que se posicionem, que defendem ideias, que enfrentem o debate. Alckmin, por exemplo, nas últimas semanas está absolutamente sumido do noticiário. Você é mais fácil achar o Mullah Omar, líder do Talebã, do que encontrar o governador Geraldo Alckmin, por mais estranho que pareça. A grave crise vivida pelo Rio de Janeiro, onde está o pré-candidato Geraldo Alckmin dissertando? O que quer dizer a respeito, né? Ele não fala nada, né? Ele acha que a esperteza não fala nada. E com isso ele vai possibilitar construir um apoio sólido para a sua candidatura. É o inverso, ele está lendo a conjuntura totalmente errado. Porque o que as pessoas querem é posicionamento, sim, firme e não omissão. E até o momento, na grave crise que o Brasil está vivendo, o governador Geraldo Alckmin, como pré-candidato, é, infelizmente, um omisso. Perfeito. Falando em posicionamento, o assunto da hora não tem como entrar nesse tema, que é a intervenção do governo federal no Rio de Janeiro, né? Eu estou com o Estado de São Paulo aqui na minha frente e eles colocaram até um pedaço do editorial na primeira página dizendo que é uma intervenção injustificável, que na verdade isso é uma cortina de fumaça por conta da possível derrota aí que o governo já prevê na reforma da Previdência. Então inventou essa intervenção para empurrar com a barriga essa reforma. O senhor concorda? Não, está totalmente errado, equivocado. O Jornal do Estado de São Paulo consegue, os seus editorialistas, enxergar além do nariz. Está absolutamente errado. Eu queria que um dos editorialistas do Jornal do Estado de São Paulo fosse viver no Rio de Janeiro e tivesse, por exemplo, passado o carnaval lá e assistido aquelas cenas de violência, arrastões, para ver o que é bom para todos. E não só, mandasse o seu filho a uma escola pública em meio a tiroteios, que entrasse no turno rebouço no meio de uma rastão, que estivesse de casa e não soubesse se voltaria. Quer dizer, é muito bonito falar sobre um assunto quando não tem a vivência da guerra civil que, infelizmente, o Rio de Janeiro está passando. Portanto, o jornal está absolutamente equivocado e não entendeu absolutamente nada. A intervenção federal foi defendida por mim durante meses no Jornal da Cultura, na Jovem Pan, em artigos, em ensaios, em palestras, em debates. Inúmeras vezes é difícil achar alguém que, como eu, que tantas vezes defendeu a aplicação dos artigos 34, 35 e 36, que tratam da intervenção federal. Tanto que, no dia anterior, a intervenção federal estava no Jornal da Cultura, na quinta-feira, justamente falando da necessidade da intervenção federal, e se tem justamente esses artigos 34, 35 e 36. Porém, o governo Temer não sabe fazer as coisas. De um lado, no Ministério da Justiça, é um péssimo jurista, e o presidente da República é um jurista de botequim. Não tem como ele lançar a altura do momento histórico, o presidente da República, inclusive como jurista. E por quê? Porque a intervenção se coloca com a intervenção no executivo estadual. Ou seja, retirar o governador Pesão, que não tem a mínima autoridade, competência, além de ser acusado na Lava Jato para continuar à frente do governo do Estado, e o interventor controlar, efetivamente, o executivo estadual. Não uma área específica, como a área da segurança. E por quê? Porque a estrutura do Estado do Rio de Janeiro está toda corrompida. Os três poderes. Poder Judiciário, Executivo e Legislativo. A segurança, você não pode recortar e descolar do conjunto. Você tem que ter uma visão de totalidade, né? Que envolve o conjunto das esferas do Estado do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? O Exército vai entrar numa situação muito difícil. E não precisa, vale lembrar, também, importante destacar, porque quando se fala em intervenção federal, não significa a utilização de contingentes das forças armadas. A Constituição não fala sobre isso. Ela fala somente que é necessária a aprovação, e segunda-feira o Congresso Nacional vai apreciar, do decreto de intervenção. Isso é o que dispõe o texto constitucional, que tem que determinar o prazo, que é 31 de dezembro desse ano, aonde vai ser o local, que é o Estado do Rio de Janeiro, e eles fizeram essa intervenção recortada. Esse é o meu temor. Não é a intervenção federal, que é absolutamente correta e mais que necessária no Rio de Janeiro. E não só lá. Em outros estados, também, a autoridade perdeu qualquer respeito, qualquer efetivo controle da ordem e tal. Mas é necessário mais do que isso. É uma intervenção na estrutura do governo do Estado, não só na segurança. Sendo assim, o que disse o Jornal do Estado de São Paulo, é uma enorme bobagem. É, o que o jornal sustenta, é o momento em que está sendo feita essa intervenção, já que na terça-feira estava previsto aí que se começaria a votar a reforma, né? Sim, mas a questão é que o Carnaval apresentou para o mundo ainda mais a insegurança do Rio de Janeiro. Todos nós sabemos, eu vou no Rio de Janeiro para trabalhar com medo. Vou e volto correndo, porque eu tenho medo de permanecer no Rio de Janeiro e tal. Quanto mais cedo eu vou embora, melhor. A questão que se coloca aqui, para alguns leitores equivocados da conjuntura, é bom deixar a guerra civil e vamos aprovar a reforma da Previdência, como se ela fosse a panaceia para resolver todos os problemas nacionais. E não é. É uma leitura equivocada. O que nós precisamos é restabelecer a lei e a ordem. E a intervenção, portanto, ela é absolutamente justificada. Ao contrário do que diz o jornal de forma errônea, que por sinal não acerta uma interpretação de conjuntura do Brasil há muitas décadas, não é? Anos ou meses ou dias. Há muitas décadas, não acerta uma. E voltou a errar agora. A questão da reforma da Previdência frente à gravidade da situação de guerra civil, espera um pouquinho. Primeiro, não vamos pensar no futuro do significado da reforma da Previdência. Nós temos de pensar no presente, nas pessoas que estão morrendo no Rio de Janeiro em plena guerra civil. Agora, o governo demorou muito para tomar essa atitude. Muito. Porque é um governo de um presidente fraco, incapaz, acusado de corrupção, duas denúncias, que é um jurista de meia tigela, volto a lembrar, um jurista de meia tigela, mas que ao menos agiu. Agiu. Mas não agiu da forma completa. Meia intervenção não resolve o problema. Tem de ter uma intervenção completa no Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. E entrando aí no ano eleitoral, vou concluindo já a nossa entrevista, o senhor vai falar também de perspectivas econômicas, né? O senhor enxerga uma luz no fio do túnel, o senhor acha que a economia está melhorando e vai melhorar? Olha, ela melhorou no ano passado. Indica que o crescimento positivo tenha sido próximo de 1%, um pouquinho a mais e tal, que é um resultado bom, frente ao pior treino da história republicana, 2014, 2015 e 2016, deixado pelo Partido dos Trabalhadores, o Partido Criminoso e tal. Isso não pode deixar de ser ressaltado. O governo recebeu uma herança maldita de assaltantes, liderado pelo Lula, criminoso maior da República. Portanto, é uma situação muito complexa, tal. A equipe econômica, isso não é possível dizer o contrário, só malucos que podem dizer isso, porque a matemática não tem ideologia na matemática, conseguiu recuperar a economia brasileira. Esse ano, depende do que vai ocorrer ainda, dessas turbulências que reflexo terão na economia, nós não sabemos, ninguém pitoniza, mas tudo indica que o crescimento deve ficar entre 2% a 3%, o que é um bom resultado. Em suma, a terceirização da administração da economia, que é o que ocorreu, tem sido saudável. Nesse ponto, a gestão de Henrique Meirelles, do presidente do Banco Central, da equipe econômica do Ministério da Fazenda, tem sido muito boa, e tem que ser registrado isso, porque isso é, a olhos vistos, nós estamos bem, fez tudo o que era necessário para o país, evidente que tem muitas coisas que precisam ser feitas, além das que foram, mas numa situação de turbulência política como nós vivemos, a equipe econômica se conduziu muito bem. O senhor acredita que essa recuperação, se dê a tempo de o governo encontrar um candidato competitivo à presidência? Não, não, muito menos que Michel Temer seja candidato à sua reeleção, que é permitido constitucionalmente, Michel Temer é uma espécie de zumbi, ou um reinidas às avessas, onde ele toca, politicamente falando, vira uma tragédia. Então, a chance, por exemplo, de Temer ser candidato é nula, de alguém apoiado por Temer, que é chance eleitoral, ninguém vai querer um apoio formal do presidente, porque ele parece um pestilento, na época da peste negra, ninguém quer chegar perto, lá em 1347, 1349 e tal, no século XIV, ninguém quer chegar perto dele. Então, politicamente, ele está morto, morto tal, e independente dos resultados da intervenção federal do Rio de Janeiro, ou da recuperação econômica. A grande questão é que o governo não tem candidaturas, vale lembrar, que temos, de certa forma, uma similitude, mas só nesse ponto, não no conjunto, com 1989, quando José Sarney, ninguém queria ter o apoio de José Sarney, porque ter o apoio de José Sarney, era ser derrotado nas eleições e tal. Claro que nós vemos uma conjuntura diferente, 89 foi uma eleição solteira, porém, a impopularidade de Sarney, ninguém queria o apoio, porque sabia que seria eleitoralmente danoso. A mesma coisa agora, ninguém quer apoio de Michel Sarney, por isso que ele não será candidato, não acredito que Henrique Nerelli seja candidato também à presidência da República, não acredito que alguém, ou algum outro ministro, de termos seja candidato, ou Rodrigo Maia, acho improbabilíssimo, acho que deve ocorrer ele ser candidato à reeleição do deputado federal, com a perspectiva de ser e lutará para tal, novamente, e é permitido, ser presidente da Câmara tal. Não creio na candidatura, Rodrigo Maia. O senhor crê, por remoto que seja, a possibilidade de uma candidatura a Lula? Não, 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 porque a lei da ficha ali proíbe, e ele vai estar preso. Fazer campanha da cadeia vai ser uma inovação brasileira, né? É impossível. O Lula não será candidato, e essa é uma condição, sine qua non, para que tenhamos um processo democrático que não seja tão prejudicado, além das questões que eu já falei, o processo eleitoral vai ser problemático, temos candidatos muito ruins, agora, é impossível ter, nesse processo eleitoral, um criminoso, condenado a 12 anos e um mês de prisão, e há uma multa, uma considerável multa pecuniária, sendo que, nos indica que, nesse semestre, poderá haver, ainda, em primeira instância, outras condenações do Lula, como, por exemplo, no sítio de Atibaia, que está caminhando para tal. Portanto, eu acho a possibilidade do Lula de candidato, ela é nula, zero, é impossível. Lula, como eu já disse, lá atrás também, não é fazendo profecia do passado, Lula não será candidato, e Lula vai ser preso. Isso aí, muito obrigado, professor. Lembrando que o professor Marco Antônio Villa, apesar de ter feito toda a sua carreira fora de Rio Preto, ele é de Rio Preto, mas ele vem com uma passagem rápida, no próximo dia 22, quinta-feira, lembrando, vai fazer uma palestra, lá na CIRP, com o tema Perspectivas Econômicas e Políticas em Um Ano Eleitoral. Muito obrigado mesmo, professor, pela sua entrevista. Olha, eu agradeço e com muito orgulho, sempre eu digo que eu nasci em São José de Rio Preto, passei a minha infância em Rio Preto, boa parte da infância, tenho excelentes lembranças de Rio Preto, de tudo, da cidade, dos amigos, das pessoas, do clima de cordialidade, do futebol, do América de Rio Preto, que foi, eu vi jogos inesquecíveis quando o América subiu para... É terrível agora, mas eu vi jogos como quando ele subiu para a divisão especial no final de 1963, foi que a divisão especial era a seriada do Campeonato Paulista de então, tinha um time memorável, inesquecível, de grandes craques. Então, adoro o Rio Preto, a minha mãe, até os 80 anos, morou em Rio Preto, mas aí não podia mais continuar sozinha em Rio Preto, também adora Rio Preto. Eu acho que é possível alguém em Rio Preto não gostar da cidade, também com muito orgulho, eu sempre digo que lá nasci e vou sair com o maior prazer nessa vez, muito rápido, eu não bato de volta por causa das atividades aqui em São Paulo que me obrigam a fazer essa viagem muito rápida.